os tempos. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. Que bom iniciar mais uma semana aqui juntos com a sua audiência. Eu e toda a equipe do Banho de Cidade agradecemos demais a sua companhia. A partir de quinta-feira, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos correios deverão informar no pacote o CPF, o CNPJ e, para estrangeiros, o número do passaporte. A exigência anunciada na primeira quinzena de julho vale para todas as postagens, permite o rastreamento das encomendas através desses dados. Caso os remetentes não os informem, os pacotes vão ser recusados pelos atendentes. Segundo os correios, os dados pessoais não serão expostos nas etiquetas, mas inseridos nos sistemas de atendimentos, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso já ocorre nos casos de remessas internacionais. E vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje do Banho de Cidade. Assaltos dentro de coletivos aumentam em Fortaleza. Ana Flávia Bezerra vai mostrar como está o pânico, a preocupação da população aqui da capital. A repercussão do debate histórico na tela da Banho de eleições 2022 e o jornalista Rogério Gomes faz uma análise sobre o confronto de ontem entre os presidenciáveis. Fórmula 1, Max Verstappen com facilidade leva o GP da Bélgica. Mostra Cariri de Culturas. Em mais uma edição, a região apresenta ao público mais de 300 manifestações artísticas durante o final de semana. Fique com a gente, o Banho de Cidade já começou. Andar de ônibus já não é tarefa fácil. A lotação é um incômodo diário para muita gente. Mas, além disso, o perigo dos assaltos dentro dos coletivos também é complicado. E não é difícil encontrar vítimas de roubos dentro de ônibus aqui de Fortaleza. Ao todo, o sistema de transporte público de Fortaleza opera com 296 linhas de ônibus, sendo 19 complementadas por Topics. Diariamente, milhares de fortalezenses usam o transporte coletivo para se locomover, uma prática corriqueira que tem sido cada vez mais arriscada. Dentre os roubos e furtos praticados nos ônibus em Fortaleza, foram registrados mais de 2.500 só no primeiro semestre deste ano. Quem usa o transporte todos os dias reclama da insegurança. Fomos às ruas da capital ouvir as pessoas. Nas paradas de ônibus, encontramos muitos relatos de vítimas das ações criminosas nos coletivos, como esta senhora, que foi recentemente assaltada no caminho para casa. Eu e as minhas duas irmãs. Aí já veio diretamente para mim. Eu entreguei a bolsa, ele levou a bolsa da minha irmã com tudo. Mas eu acho que ele não estava realmente arrumado, ele só fez um gesto. Mas foi muito ruim. E o xingamento, que a gente se sente um lixo. Os motoristas também são vítimas dos assaltos e quase todos têm um fato para contar. É constrangedor, né? A gente preza pela vida da gente e dos passageiros, mas agradece por estar dando continuidade. Estar vivo. Estar vivo. Essa estudante disse que se sentiria mais segura se a polícia militar estivesse presente. Uma pessoa, para a nossa segurança, seria bom, né? Mas um policial poderia, querendo ou não, correr o risco de haver algo pior. Mas seria uma boa ideia. A polícia militar do Ceará tem coibido as ações criminosas com intervenções nos trechos mais críticos de Fortaleza, como é o caso da BR-116. Nas abordagens, os policiais fazem buscas não apenas por armas, mas também por drogas. A gente vem realizando blitz, barreiras, abordagens em determinados horários, considerados mais críticos e com maior número desse tipo de ocorrência. O objetivo é justamente coibir a ação das infratores, certo? Tanto realizando buscas pessoais, quanto de encontrar armas ou algum material de entorpecente, droga. A operação foi aprovada por quem presenciou a atuação da polícia. A gente fica feliz com a abordagem da polícia. É super importante. Por mim, está aprovado. Com pessoas de bem também, eu acho que vai aprovar, sem dúvida nenhuma. O soldado da polícia militar, Roberto Alves de Melo, foi preso após balear duas pessoas em um bar localizado na Prainha, região metropolitana de Fortaleza. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio. O soldado, que é da reserva remunerada, já responde a processo por furto qualificado. Na fuga, ele colidiu com o carro com uma viatura da polícia civil e em outro carro apreendido. Os dois veículos estavam no estacionamento da delegacia. O PM reformado disse no distrito que teve um surto psicótico no momento da prisão. O soldado estava com uma pistola .40, quatro carregadores e 69 munições intactas. Agora vamos saber o que mais foi destaque durante o final de semana com a Lorena Cabral, direto da redação. Olá, boa noite.